Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez. Hoje eu vou mostrar pra vocês então como instalar o BetterX Cloud no celular e utilizar o giroscópio no jogo Powered, tá? Então somente é possível hoje com o BetterX Cloud, né? Eu já mostrei, tem vários vídeos aqui no canal. É um celular, tá? Parece um console, mas na verdade eu estou com um celular aqui conectado ao meu GameSir X2 Pro, né? Vou deixar o link aí na descrição dos comentários caso você queira comprar um igual esse. É um baita acessório aqui, né? Pra você usar no teu celular e me ajuda aqui nas gravações também porque aí facilita não ter que usar os controles touch, né? Atrapalhar a imagem aqui. Mas eu vou mostrar desde o início aqui o processo. Então basicamente você precisa ter aqui, né? Dentro da Play Store, você vai baixar aqui o QE Browser, né? Esse que está na sua tela aí com esse ícone, inclusive, que é tipo um passarinho, né? Como se fosse o ícone do Twitter, né? Antigamente era desse jeito aí. Você vai abrir aqui esse QE Browser. Então estamos já no navegador do QE Browser, né? Ele é idêntico ao Chrome, né? E aí aqui por aqui você vai acessar o site do BetterX Cloud. Você digita dessa forma aqui. Aí você acessa aqui, RedPHX BetterX Cloud do GitHub. Então essa é a página oficial do desenvolvimento aqui, do script que o RedPHX desenvolveu. Uma coisa que eu esqueci de pedir antes, né? Se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Então essa página aqui, eu já mostrei para vocês anteriormente. Você vai vir aqui em How to Install. E ele vai vir nessa página aqui, nessa tela. Você clica aqui em Visite This Page. Aí visitando essa página, vai ter aqui aonde você, em qual plataforma você quer instalar. E aí você vem aqui em Android, Android TV, MetaQuest e tal. Você clica no QE Browser. E aí ele vai mostrar o passo a passo. Então o primeiro passo, instalar o QE Browser, que foi o que a gente já fez. Ou sideload QE Browser no APK Mirror, né? Que provavelmente já deve estar pronto, não sei. Mas enfim, eu instalei o QE Browser direto da Play Store. E aí vocês podem fazer igual. Depois você tem que instalar o TamperMonkey, né? A extensão do TamperMonkey. E aí você vem aqui em Instalar TamperMonkey. Aí ele vai abrir essa extensão, né? E igual no PC, né cara? Igualzinho. Você vem aqui em Usar no Chrome. Ele vai perguntar, né? Adicionar TamperMonkey e tal. Ele pode mudar seus dados no site e tal. Você dá um OK. OK, né? Já apareceu aqui a imagem que ele foi instalado com sucesso. Ou seja, já está OK. E aí eu posso até fechar essa página aqui e voltar para o Tamper. Aliás, voltar para a minha primeira página aqui, né? Naquela página que diz como instalar o BetterX Cloud, né? E aí o terceiro passo e último passo, você vai instalar o script do BetterX Cloud. Você vem aqui em Instal. OK? E aí ele já vai abrir a tela do TamperMonkey, né? Já que a extensão já está instalada. E aqui embaixo aparece a opção Instalar. OK? E aí a tela fica toda preta, né? A princípio, quando fica aqui dessa forma é porque ele já está instalado, tá? A princípio já deu certo. E para a gente ver, deixa eu ver se tem como acessar o BetterX Cloud. Extensões. TamperMonkey. Ó, está vendo que está aqui embaixo o TamperMonkey, a última opção antes, depois de sair. Você clica nele. Aí sim vai aparecer igual aparece no PC. Vem em painel de opções. E aí já aparece a versão do BetterX Cloud que está instalado aqui e habilitado, OK? Então, por garantia, eu vou fechar o navegador, o QE, e vou abrir novamente. Só por garantia, né? Já que eu acabei de instalar. Ele abre exatamente onde a gente parou. Agora a gente vai acessar o Xbox.com.br E acessando dessa forma aqui, você já vai estar acessando aqui o site do Xbox, né? Do Xbox Cloud Game, né? Você vai poder jogar os jogos do xCloud se você tiver uma assinatura, né? Caso você não tenha assinatura, tem também o link aí na descrição e nos comentários para você se inscrever lá. R$49,00, né? Nesse momento não tem promoção. Aí você clica aqui na sua cara aqui, né? No seu perfil. Clica em entrar para fazer o login. Beleza. Já fiz login aqui no xCloud, já instalei, já fiz todos os processos. Então, a princípio agora já vai funcionar aqui o giroscópio dentro do jogo do Power Word. Deixa eu só ver se a extensão está ativa, né? A princípio está ativa, né, cara? Não aparece aqui igual aparece no PC. Não aparece igual aparece no PC, OK? Mas eu vou tentar executar agora o Power Word. Vamos ver se já vai reconhecer o Better xCloud, né? E o giroscópio. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar na fila. Também tem essa questão aí, né? 55 minutos. Não, calma lá. Vamos utilizar os benefícios do Better xCloud, né, cara? Colocar ele para rodar aqui para eu poder jogar pelos Estados Unidos e dar uma pulada nas filas. Deixa eu ver se está executando. Bom, eu tive que atualizar a página aqui. Aí abriu, né? Aqui no canto direito, ó. Você vê que está aparecendo aqui Brasil Solte, né? E aí, para mostrar que eu estou no servidor do Brasil realmente. E agora vamos mudar aqui para o Eastus ou Eastus 2, né? Eu acredito que qualquer um dos dois vai resolver. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui. Qualidade visual padrão. Já vamos colocar na máxima, né? Vamos aproveitar isso no alto. Resolução 1, resolução. Vamos colocar em 1080. Deixar tudo no máximo, né? No celular é importante, inclusive, utilizar essas funções a mais. Aqui você pode habilitar suporte a mouse teclado. Que nesse caso aqui não está funcionando, tá? No meu celular. Não sei porquê. Não sei se é porque eu estou com o controle conectado. Não sei se faz sentido, mas enfim. Controles de toque. Que interessante também, ó. Todos os jogos ou desligado. Então você pode habilitar os controles de toque, né? Na tela para todos os jogos. E mudar os layouts também, tá? Estilo botão layout personalizado e tal. Tela de carregamento, animação, interface, layout padrão, layout de Smart TV. Pular a introdução da Xbox. Bom, é isso, né? Depois que você mexeu em tudo isso, você clica aqui em salvar e ele vai recarregar a página. Agora vai voltar para a tela inicial. Vamos confirmar aqui do lado direito. East us, ok? Está aparecendo aqui do lado direito. E agora sim, vamos abrir o Power Word com o servidor dos Estados Unidos, né? Para a gente ver como que vai rodar aqui. Doze minutos. Então, daqui a pouco eu volto com o teste do giroscópio dentro do Power Word no BetterX Cloud. Ainda utilizando aqui o Game Sio X2 Pro, né? Que vai facilitar a nossa jogatina aqui dentro do jogo. Vamos ver como é que vai rodar. Ok? Já volto. Bom, e voltamos aqui então, né? Com o carregamento completo do XCloud, meu amigo. Carregou. Demorou realmente uns 10, 15 minutos. E agora já estamos no jogo. E está funcionando aqui o meu controle do Game Sio, tá? Você pode ver aí. Observar que as coisas se movem aí com o meu controle do Game Sio. Vamos lá. Vou chegar, vou pegar a minha ilha, né? Que eu já comecei a jogar. Aqui a tela está cheia de marcação de dedos. Beleza. E cadê o giroscópio? Será que tem que ativar ele? Vamos ver aqui. Mais opções. Controles básicos. Opacidade. Aqui seria para colocar os touch na tela, né? Controles touch na tela. Aí ficaria dessa forma, ok? Nossa. Como é que deixa em tela cheia aqui? Eu não lembro mais. Mas eu vou tirar porque, né? No meu caso, não preciso. Deixa eu ver se eu consigo deixar em tela cheia aqui. Então, às vezes é automático, né? A tela cheia. Mas nesse caso, ficou essa barra aqui em cima. Eu já não sei como tirar. Mas enfim, vamos voltar lá. Vamos continuar aqui nas configurações. Só para eu ver se eu acho a opção. Cara, não apareceu a opção aqui do giroscópio. Não sei realmente. Vamos habilitar isso. Não está funcionando. Esse celular tem giroscópio, tá? É que você pode mexer do jeito que você quiser, né? Você pode deixar o layout do jeito que você quiser. E aí, fica bem interessante, né? Esse seria o layout dos controles touch. E aí, eu acabo nem usando o meu GameCube X2, né? Eu uso somente o layout. Que é a opção para quem não tem nenhum tipo de controle. Pode usar dessa forma. Aqui está tendo uns delays aqui e tal, né? Acredito que é por a gente estar jogando aqui no servidor dos Estados Unidos. Cara, mas eu queria muito colocar aqui a opção de giroscópio. Que eu tinha visto que estava funcionando. Agora, pode ser que seja uma versão beta, né? Que não esteja disponível ainda para todo mundo. Se eu descobrir, eu trago para vocês no comentário desse vídeo. E deixo o link da versão aí para vocês testarem o giroscópio. No meu caso, não está funcionando. Então, esse vídeo aqui vai ser só um ensinamento de como utilizar o BetterX Cloud no celular, né? Bom, e eu não poderia deixar de pesquisar aqui para ver se eu descobria qual que era o BO. Na verdade, está em teste ainda essa funcionalidade do giroscópio. Eu não sabia, eu achei que já tinha sido lançada. Que é essa versão 3.05. Que eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no Tamper Monkey, né? Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, não está. Você vai vir aqui nas três pontinhos. Vai até o final lá no Tamper Monkey. E aí, você vai vir em painel de opções. Aí, você vai vir em desinstalar. Você vai apagar a versão que a gente acabou de instalar. Caso você esteja vendo esse vídeo agora e ainda não instalou, você não precisa fazer esse processo, né? Você vai instalar essa versão desse link aqui, tá? Que eu vou deixar aí na descrição e nos comentários. Aí, vai carregar aqui. Ele vai pedir para reinstalar, mesmo já estando desinstalado. Aí, eu clico aqui em reinstalar. Ok? E vai sumir a tela. Vai sumir porque ele realmente já instalou. Aí, nesse momento, o ideal até é fechar tudo, por garantia, né? Fecha tudo. Fecha até o navegador para ele atualizar, né? E aí, você acessa novamente o site do xCloud. Ok? Se aparecer aqui, ó. Apareceu o Ist Us aqui, né? O servidor que eu estou conectado. Então, está ok. Aqui, deixa eu ver se vai aparecer a opção giroscópio ou ele é automático. Ok? Não tem opção aqui para o giroscópio. Então, ele vai habilitar automaticamente, tá? E aí, eu vou vir aqui no Power World novamente. A princípio, é o único jogo que está funcionando nesse momento o giroscópio. E vamos esperar mais 12 minutos na fila para testar rapidamente essa função, beleza? Bom, estamos de volta mais uma vez, né, cara? E agora, realmente, vamos ver se vai funcionar aqui rápido, né, cara? Porque esse vídeo já está ficando bem longo. Então, vamos ver se vai funcionar o giroscópio dentro do BetterX Cloud. Eu não tinha reparado, realmente, que era uma versão de teste, uma versão nova. Mas, vai dar tempo que ele fazia ainda. Eu queria trazer esse resultado para vocês, porque, né, o vídeo é justamente sobre isso. Seria chato não ter esse resultado, né? Por enquanto, não tem. Vamos ver se dá para ativar aqui em algum lugar. Cara, realmente, não está funcionando. O meu celular tem o giroscópio, mas não deu certo. Bom, e para não deixar o vídeo muito longo, né, então eu não vou mais fazer os testes nesse momento. Caso você queira, realmente, eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários dessa versão com o giroscópio dentro do jogo Powered, né? Caso você consiga. Para mim, não funcionou. Pode ser que para você funcione. Não sei se tem que fazer mais alguma coisa. Talvez o RedPHX esteja vendo esse vídeo e ele pode nos auxiliar aí nos comentários, né? Mas, enfim, é isso. Pelo menos eu mostrei para vocês como está funcionando o RedX Cloud aqui, né, no celular. E como fazer a instalação dele. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.